O que é isso? Cara, eu sinto muito sobre a praia. Você tem toda a razão. Eu não devia deixar os meus sentimentos afetarem a missão. E, olha... Se você e o Bryce, se vocês namoraram, faz sentido. Ele sempre teve as melhores garotas. Eu só queria saber alguma coisa real sobre você. Você não pode me contar só uma verdadezinha? É só uma, tipo, onde é que você foi criada? Tudo bem, tudo bem. Se eu não puder contar essa, qual é o seu nome? O seu nome de verdade? Também não pode, né? Então tá. O seu segundo nome. O seu segundo nome. Você não pode me contar o seu segundo nome? Eu vou pegar os guardanapos. Elisa. Meu segundo nome é Elisa. Elenco. Marcelo Garcia. Maíra Góes. Hércules Fernando. O seu segundo nome é Elisa. O seu segundo nome é Elisa. E aí